Música Filmando? Hã? Ah, tá filmando, tá filmando Tamo aqui com o Paraná Getúlio Me ensinando a dirigir carreta Ah, ensinando o que? Carregado Dirigir eu já sei, agora o problema é dirigir carregado E o medo? Hahahaha Aí Mexe o Paraná Aí Jair, tá me ensinando, tá vendo? Quem sou eu, hein Jair? Vamos lá Primeiro cinto Nós estamos com 39.400 kg de carga em cima Aqui já tá descendo Ó a pirambeira Que nem falou Acho que é o Marcelo Pereleca Marco Pereleca Sei lá Olha o tamanho do barranco Então como nós estamos descendo Não precisa eu sair de primeira não Só soltar o freio Deixa ele descer sozinho, ó Já fez a função da primeira Segunda Como ele tá descendo Como ele tá descendo Já transferi de caixa Já foi pra quarta reduzida Temos quebrar a malazinha Passamos ele Não precisa acelerar Deixa ele embalar sozinho Já vem pra quinta reduzida Já vem pra quinta reduzida Deixa ele descendo Perfeito Sexta reduzida Ah, tu tá trabalhando só na reduzida Já vai direto pra reduzida Pra segurar, né? É Ó, vem o motor ligado Tá no tapetão caipira Ó Ó o tapetão Agora começa a subir ali Tranquilo a rodovia Sexta simples E aí se acelera Pra subir Tá indo mil e cem Já vem pra quinta simples mesmo Não precisa nem reduzir não E ele vai embora Nunca deixar baixar de mil O giro pra trocar de marcha É, é Sempre mil, mil e cem Beleza Temos quebrar a bola Reduzindo Passar de quarta reduzida aqui